Nesta madrugada, saiba de uma coisa, o que é teu não está na mão do homem, o que é seu não está na mão do inimigo, o que é seu não está na mão do adversário, o que é seu está na mão de Deus. E Deus manda te dizer que meu filho, minha filha, por causa da tua insistência, por causa da tua perseverança, por causa da sua fé, você está de posse de vitória. Eu estou vindo com a resposta, Deus vai entrar e vai mudar a situação, meu irmão, minha irmã, Deus vai entrar e vai decretar a vitória a teu favor, o veredito vai ser a teu favor, a vitória já está vindo e vem do alto, não vem da terra, não vem do homem. Tem resposta do céu e essa resposta vai trazer a mudança, essa resposta vai trazer alegria para o teu coração, essa resposta está vindo do trono de Deus e vai sim aumentar a sua fé. Você vai cantar do outro lado, porque do outro lado tem vitória para você. Persevere, continue, se o Espírito Santo de Deus falou com você nessa palavra, não fica com ela só para você não. Quando sair daqui, dessa oração da madrugada, compartilhe com mais alguém. Sabe por quê? Porque através dessa palavra, Deus vai operar na vida de outra pessoa também. Amém? Vamos orar, vamos para o Salmo 91, a nossa oração nessa madrugada e na sequência em terceiro aí, por sua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peixe que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meu dia. Mil cairão ao meu lado e dez mil à minha direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tua senhora é um refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga algum chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois eu que tão encarecidamente amei ao Senhor, também o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glória ficarei. Dar-lhe a mudança de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Altíssimo Deus maravilhoso e eterno Pai, Deus de poder, Deus de graça, Deus de glória, Deus de unção, Deus de maravilhas, Deus vivo, Deus grande, Deus soberano. Senhor, nós nos colocamos nessa madrugada perante o Senhor. Nos colocamos perante a ti, meu Deus, porque sabemos que o Senhor ama todos que te amam. E estamos aqui nessa madrugada buscando. E tu diz na tua palavra que aqueles que te amam te buscam pelas madrugadas. E quem te busca pelas madrugadas te encontram. E quem te encontra te acha, Senhor. Glória a Deus por isso. Meu Deus, algumas pessoas não dormiram. Algumas pessoas que estão aqui, ó Pai, nem chegaram ainda a descansar. Não porque não tem sono, não porque eles não desejam descansar. Não é isso, Senhor. É porque a necessidade espiritual, a necessidade familiar, a necessidade emocional, as necessidades dessa pessoa fizeram com que essa pessoa, Senhor, não conseguisse, meu Pai, dormir enquanto não buscasse a tua face, enquanto não clamasse a ti, meu Deus. Para que eles precisam, meu Deus, tomar uma atitude. Senhor, logo ao amanhecer, meu Pai, logo quando o dia raiar, muitos terão que tomar atitudes, ter respostas, ter direcionamento. Essa pessoa está acordada porque ela necessita de revelação do Senhor. Essa pessoa necessita da direção do Senhor. Essa pessoa precisa do direcionamento, vindo do Espírito Santo. Porque eu sei que através da tua palavra, Senhor, aleluia, o Senhor, meu Pai, entra com a providência. Através, ó Pai, desta oração, o Senhor manifesta a tua glória na vida do teu filho e da tua filha, derramando de força, de poder, de graça. A tua palavra diz, ó Pai, que as águas, ó Pai, que as águias, ó Pai, elas voam, meu Pai, livremente, ó Pai. E o Senhor nos dá força para voar como as águas. Meu Deus, em processos de renovação, as águias, ó Pai, elas esperam no Senhor, meu Pai. E nós estamos aqui esperando essa renovação, para subir com asas, ó Pai, como águia. Correr, ó Pai, e não se cansar. Sabemos, ó Pai, que as águas, as águias, elas voam muito alto, sem se cansar. Nós queremos estar num nível, ó Pai, que o nosso inimigo não nos abata. Nós queremos estar em um nível, ó Pai, que o nosso inimigo não nos destrua. Nós queremos, de resto do plástico minédia, estar, meu Pai, em um nível em que o nosso adversário, ele não nos encontre, ó Pai. Nós estamos, ó Pai. Esperemos estar escondidos no Senhor, na rocha mais alta. estar escondidos em Ti, ó Pai. E nesta madrugada, ó Pai, queremos em Ti, ó Pai, estar. Porque em Ti, meu Deus, em Deus, tudo podemos. Meu Deus, neste Deus que tudo faz, neste Deus que tudo executa por nós, nós estamos seguros, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós rogamos a Ti neste momento. Espírito Santo de Deus, nós clamamos ao Senhor. Nós invocamos ao único e verdadeiro Deus. Esse Deus que tem poder no céu e na terra. Esse Deus que tem poder em toda e qualquer parte do mundo. Esse Deus que tem poder para fazer todas as coisas. E em nome de Jesus Cristo, meu Pai, atende, meu Pai, o nosso clamor. Atende o clamor deste homem e desta mulher. Atende o clamor deste jovem, desse rapaz e dessa moça. Atende o clamor desta pessoa. Atende o pedido de oração que está sendo descrito aqui nesta live. Atende, meu Pai, o pedido de oração. As nossas humildes orações. Porque o Senhor pode, meu Pai. Os Teus planos não podem ser frustrados. Espírito Santo de Deus, vem nessa madrugada. Fortaleceste a mulher. Fortaleceste o homem. Fortaleceste os teus. Fortaleceste a ovelha, este inscrito, este ouvinte. Fortaleceste o membro, este ofertante. Meu Deus, eu fortaleceste os Teus servos, as Tuas servas. Para que possam vencer os dias maus. Para que possam vencer os dias da adversidade. Para que possam vencer os dias, meu Pai, de tristeza, de angústia, de dor. Eu sei, derrestroplácio minedra. Que o Senhor pode revestir essa mulher de força. Que o Senhor pode revestir esse homem de força. Que o Senhor pode revestir essa pessoa de poder do alto. Assim como diz na Tua Palavra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me eis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, quanto em São Maria. E até os confins da terra. Senhor, nós confiamos, nós acreditamos. Nós esperamos, derrestro, contraplácio, minércio, minácia. Pela Tua Palavra, nós esperamos pelo poder do Deus vivo. Nós esperamos naquele que tudo pode. Naquele que pode nos revestir com o Seu poder. Senhor, nos renova, nos reveste como as águias. Que constrói os Seus ninhos em lugares altos. Para não atingir, meu Pai, os Seus filhotes, ó Pai. Senhor, o Senhor é o nosso alto refúgio. O Senhor é a nossa torre alto. O Senhor é a nossa rocha mais alta. Para onde nós voamos. Para onde, meu Deus, nós te pedimos, meu Deus. Guarda, Senhor, os nossos projetos. Guarda, Senhor, os nossos sonhos. Guarda, Senhor, os nossos objetivos. Guarda, Senhor, Deus, os nossos nossos objetivos. Nossa casa. Senhor, guarda, meu Pai, a cada um de nós. Guarda, meu Pai, porque a nossa confiança está no Senhor. Senhor, assim como a águia, Senhor, que vai para o penhasco mais alto. Que nada para nada prejudicar os Seus filhotes. Assim também, Senhor, nós oramos nesta madrugada. Assim também nós clamamos nesta madrugada. Para que através do Divino Espírito Santo, Pai. Através do poder do Espírito do Alto, o Espírito da Verdade, o Espírito de Cristo, o Senhor venha fazer uma grande obra. Que o Senhor possa fazer uma grande obra dentro desta casa. Que o Senhor possa fazer uma grande obra dentro desta família. Que o Senhor possa fazer uma obra extraordinária na vida deste homem e desta mulher. Que o Senhor possa fazer uma obra profunda na vida desta ovelha. Que o Senhor possa fazer uma obra tremenda na vida deste inscrito, deste ouvinte. Que o Senhor possa fazer uma grande obra na vida, meu Pai, desse membro, desse ofertante. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, dá essa pessoa, meu Deus, força. Força como de uma águia. Força, meu Pai, para voar. Força, meu Pai, mais da Tua força, ó Pai. Força como de uma águia, Senhor. Para resistir, para vencer, para triunfar, para estar seguro, para dar a volta por cima. Nós rogamos a Tinda e Restroplácio Minédria neste momento, nesta madrugada. Nós clamamos ao Senhor, Espírito Santo da Verdade. Vem hoje, Senhor, guardar a vida desta pessoa. Vem hoje, Senhor, guardar a vida desta mulher. Vem hoje, Senhor, guardar a vida deste homem, Pai. Aleluia, junto aos seus, Senhor Pai. Vem hoje, ó Pai, guardar os planos. Guardar, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. A vida deste irmão, desta irmã, deste ouvinte, meu Pai. As promessas que o Senhor já tem feito, meu Pai. Nós cremos que o Senhor vai cumprir uma a uma. Meu Deus, venha ao encontro dele. Venha ao encontro dela, Pai. Vem hoje abrir os olhos deste homem. Quantas vezes, meu Deus, essa pessoa tem um olhar pessimista de si mesmo. Um olhar negativista, meu Pai, da sua vida, da sua família. Essa pessoa acaba só vendo tragédia, meu Pai. E mais sofrimento, mais angústia. Tudo isso, Pai, vai fazer ele voltar atrás, retornar atrás, desistir, entristecer. Tudo isso faz essa pessoa retroceder. Tudo isso faz essa pessoa se entristecer, se acabrunhar. Pois que somente o Senhor é que pode hoje abrir os olhos dessa pessoa e trazer graça, trazer força, trazer alegria. A tua palavra diz que o olhar do Senhor é transcendental. Que o olhar do Senhor está acima da morte. Que o olhar do Senhor está acima da enfermidade. Que o olhar do Senhor está acima das guerras. Que o olhar do Senhor está acima de toda e qualquer tormenta. Que o olhar do Senhor, de restroplácio minédia, está acima de toda e qualquer dificuldade. Meu Deus, nós clamamos a Ti nesta hora. Nós clamamos a Ti neste momento. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha abrir os nossos olhos. Que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos. Que o Senhor venha abrir, meu Pai, o nosso entendimento. Abrir a nossa mente e o nosso coração. Nós queremos enxergar, meu Pai. Aleluia, mais do que as muralhas. Mas nas vitórias que estão por trás da muralha. Nós queremos, ó Pai, enxergar a vitória que o Senhor tem para nós. Não deixe a gente olhar apenas para as dificuldades, ó Pai. Mas quando a gente está ainda escalando as montanhas. Escalando as muralhas. Mas que está a vitória que o Senhor já tem reservado para nós. Para quando nós atravessarmos tudo isso. Nos ajude, ó Pai, a vencer, a conquistar. Vai ao encontro de cada vida. Vai ao encontro de cada casa. Vai ao encontro de cada lar. Vai ao encontro de cada família, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Vai ao encontro, meu Pai, nessa madrugada, meu Pai. Vai nesta família. Esse pedido de oração. Que esta mulher, este homem, pede por sua família. Dá a vitória na família. Meu Pai, essa vitória, meu Pai. Essa bênção que essa pessoa pede. Essa porta aberta nas finanças. Abre essas portas, meu Pai. Derrestroplácio minédia. Concede a bênção financeira. Concede a causa da justiça. A causa do INSS. A vitória do CNH. A vitória da bênção. Da vitória financeira. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, da aposentadoria. Do benefício. Meu Pai, dá a vitória, meu Pai. Do emprego. Tira esse homem do desemprego. Tira esse jovem do desemprego. Tira essa mulher, essa jovem, essa moça do desemprego, meu Pai. Toca, meu Pai, da tecla da necessidade. Essa pessoa que vive de revendas, meu Pai. Envia, meu Pai, do norte e do sul. Do leste e do oeste. Meu Pai, a pessoa, meu Pai. A saúde daqueles que estão doentes. Esses pedidos de saúde. Entra, meu Pai, na UTI, na CTI, na emergência. Toca, meu Pai, no alto da cabeça, a planta dos pés. Para conceder cura divina. Dá um abraço de saúde. A Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Manifesta a Tua glória dentro do casamento, meu Pai. Dá pequenos e grandes vitórias. Em nome de Jesus Cristo. Abra os olhos deste homem. Abra os olhos desta mulher, meu Pai. Para saber como proceder, como conviver, como viver, como acertar em tudo, Pai, nesse casamento. Meu Pai, este homem, este é a mulher que pede pela restauração do seu lar, restauração do seu casamento. Restaura, Pai. Liberta, meu Pai, o marido, o ex-marido. Liberta a esposa, a ex-mulher. Meu Pai, liberta, meu Pai, da promiscuidade. Liberta da pornografia. Liberta, meu Pai, das peninas. Liberta, meu Pai, das pombagiras. Liberta das espíritas de Jezabel. Liberta, meu Pai, do adultério. Liberta, meu Pai. Tira eles das camas dos amantes, meu Pai. Liberta, meu Pai. Restaura esse casamento. Reinaldo, dá a vitória, meu Pai. Dá a confirmação desse relacionamento. Abençoa o ministério deste homem e desta mulher. Larga as tendas, meu Pai. Abençoa a vida espiritual dessa pessoa. Vai tocando a tecla da necessidade. Batiza com o Espírito Santo e com o fogo. Renova as forças. Renova, meu Pai, a vida espiritual, meu Pai. Dá força, dá graça, dá unção. Em nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém, meus queridos. Que Deus te abençoe poderosamente. Abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo na sua vida que você e sua casa, você e sua família servirão ao Senhor debaixo das bênçãos do Salmo 91. Se é verdade, você concorda com essa oração para ser concordado nos céus. E Deus dos céus mandar providência. Declara aí nos comentários. Eu tomo posse das bênçãos do Salmo 91. Deixa teu like. Compartilha aí nas suas redes sociais. E se você puder me enviar a bênção, voto, propósito, oferta, o que você nos envia, nos abençoe, meus queridos. Está fixado na live, como também na descrição do vídeo. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Beijo está lá no seu coração. E até o próximo vídeo.